Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Basquete Franca X Cerrado no NBB. Onde assistir ao vivo, a temporada regular do novo Basquete Brasil está chegando ao fim. Faltando poucos jogos para o fim da primeira fase da competição, todo ponto conta. Nesta quinta-feira, o líder Cesi Franca, viaja ao Distrito Federal, para enfrentar o Cerrado Basquete. A bola levanta-se às 20h no Colégio Acebe com transmissão da TV Cesi Franca e canal oficial do NBB no YouTube. O Cesi Franca faz uma temporada perfeita. O time atual campeão do NBB está invicto nesta edição. São 30 vitórias em 30 jogos disputados, mas se você olhar a temporada toda são 42 vitórias seguidas, desde que venceu São Paulo na final do Campeonato Paulista em outubro do ano passado. O time venceu todos os jogos da temporada regular do Campeonato Nacional, desde que foi lançado em 2008. Por outro lado, o Cerrado Basquete está em último lugar com apenas cinco vitórias. Ana Marcela Cunha se prepara, para voltar à competição no duelo do primeiro turno. O Cesi Franca foi dominante, derrotando o Cerrado Basquete por 98 a 76. O Cesi Franca foi dominante, derrotando o Cerrado Basquete por 98 a 76.